Então hoje nós vamos jogar um jogo aí de celular, é o Fórmula UMNT do Race, tem na Play Store aí, o joguinho é meio que indie, vamos ver o que nós temos aqui no jogo, temos aí o campeonato, eu já editei o nome dos pilotos aí, Kubica, Ayrton Senna, Hamilton, Zanardi, Schumacher, Sebastião, Aloncer Junior, Barrichello, Bottas, Verstappen e Alain Prost. Aqui na quadradinha do lado aqui, dá para mudar aí, se quiser né. E aí tem a classificação, como se fosse da Fórmula 1 mesmo né, o primeiro ganha 25 e assim tudo diante né, isso não mudou nada, aqui dá para jogar uma corrida rápida no Fast Gates, aqui dá para configurar as configurações do carro, ele já tem alguns né, já tem um dinheiro ali já, já tem um dinheiro ali que dá para colocar alguma coisa né, aqui dá para mudar a cor né, ele está ruim, vamos aí com a cor da marca, que era do Veto né, depois de um tempo, uns 10 milhões ali da moeda ali que eles usam né, os pais, aí dá para comprar o carrinho do tamanho, tipo, o que a gente já tem né, o que a gente já tem né, vamos colocar aqui, vamos ver, aqui dá para colocar a configuração né, a do meio é melhor né, é, tela de transmissão, essa de suspensão e a da dinâmica. Vamos em Save Settings, para ficar com o carrinho verde e com a configuração que a gente deu, aí aqui embaixo os troféus, não tem nenhum, vocês podem ver, não tem para fora nenhum, as metas, eu acho que só tem uma ali que está quase terminar 20 corridas, o resto eu não tenho nada, aqui é a linguagem, se é em inglês ou espanhol, e o último é isso aí, vamos jogar uma Fast Race para vocês verem como é, vamos escolher aqui, tem Canadá, Estados Unidos, Brasil, Grã-Bretanha, Inglaterra, Itália, Turquia, Índia, Bélgica, Mônaco, Bahrein, China, Singapura, Malásia, Abu Dhabi, Coreia e Austrália, tem várias opções, aqui, vamos fazer umas corridas de teste para vocês verem como é, vamos no Brasil primeiro, aqui tem a dificuldade, né, profissional avançado e amador, eu ainda jogo no meu profissional, mas, não dá para jogar com menos aqui, eu ainda tenho duas corridas também, então, vamos colocar no amador, aqui é o acelerador, o freio, e aqui em cima o que é, né, vamos acelerar aqui que a gente já está perdendo, ferramos já o Sebastião, os caras sonam, se deixar, os caras vão embora, aí, vamos demolindo todo mundo aí, vai aqui ela na frente, olha que cera, não é, também já vindo para fora, é só alcançar os caras lá na frente, os caras sonam, mesmo que eu já tenha uma configuração um pouquinho melhor, né, os caras sonam, andando na ganha, você pensa que está cortando o caminho, você está indo devagar, né, o redutor de velocidade, olha lá, os caras sonam na frente, a fregação do carro não está ajudando não, o carro já vai me passar se eu deixar, vai levar um pouquinho do tempo, e já vou abrir a última volta, a gente vai programar para duas voltas, né, eu já ia falar, né, se não errasse, a gente está chegando nos caras, o problema é não errar, né, eu vou mostrar o rate do jogo aí, as notas que ele tem no Google Play, né, para não se interessar, está na Play Store aí, esse jogo para baixar aí, é bom que dá para jogar ele offline, né, eu mesmo que agora, no momento, estou jogando offline, né, só não tem como ser, é a versão online, né, a versão online não tem, vamos ver, tuvas finais, é difícil de chegar nesse carro, é um joguinho tão legal, depois de um tempo você vai se acostumar, e vai para cima do nível aí, oh, o Schumacher ficou na minha frente, se tivesse mais uma voltinha, tinha passado, É mesmo, é? É, você ganha dinheiro, né, só ficar só se ele estiver chegando no campeonato, né, não é o nosso caso aqui, não é o meu beco, vamos mais uma corrida, para vocês entenderem como funciona, né, vamos colocar o nome, eu não lembro até, né, grava de dito, classificação não tem, classificação, talvez eu faça vídeos aí no futuro aí, ou no meu canal, ou alguma coisa aqui no canal, vamos lá, vamos mudar aí, faz visão aí, deixa eu dar uma olhada mais uma olhinha, corrido dos acidentes, né, salvado, acidente, vendo que é a última dificuldade desse jogo aí, os carrinhos vêm para cima, aí os carrinhos até meio que se desvia, mas na última dificuldade eles vêm para cima, é lindo, é? tá porra, então, tá pra vencer, né, não é aquele jogo que você fica sempre para trás, tira de lado, mostra o carro, faz ultrapassagem, vamos lá, vamos ver se mantemos aí, mantemos a vitória, a maior dificuldade são as circuitas, ainda que esse circuito aqui não é tão difícil, há circuitos assim, tipo a Hungria, os Emirados, Abu Dhabi lá, a Monaco, né, são mais complicados, esse circuito aqui é mais tranquilo, é mais espaçoso, né, porque ele fica mais estreito, pode ver que os caras estão ali, se eu errar, os caras passam, fazer a redução, se fizer a redução, vai parar na grama, e os caras passam, aproveitar toda a pista, né, dá para fazer também por sensor de movimento, né, eu estou fazendo com os botões aí, que está na tela aí, que fica mais fácil de fazer o vídeo aí, né, assim erra bastante, já tem um tempinho, esse jogo no celular, já foi alto, altas corridas, me distraindo, às vezes no ônibus, está sentadinho, claro, coloca um volume baixo, no ônibus, o motor de Fórmula 1, não dá, é lindo, é corrida, agora não adianta me passar, eu já ganhei, aí ó, Fórmula 1 Limitade Racer, vou deixar o hate aí, do jogo na Play Store, espero que quando editar o vídeo, ainda tem o jogo, mas eu acho que ainda vai ter, beleza galera, até a próxima, falou, falei, Fórmula 1 Limitade Racer, 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 Tchau.